Música Maria Serqueira Gomes revelou a Manuel Luiz Gonçano Você na TV desta terça-feira, 14 de janeiro que tem vontade em ir a Amsterdão, na Holanda O apresentador referiu que esteve lá há pouco tempo Fumaste alguma coisa? Perguntou-lhe Maria, uma vez que a cidade é conhecida pela legalização das drogas leves Não, mas a primeira vez que fui a Amsterdão há muitos anos, fui passar a noite de Natal e entrei numa coffee shop e só pedi um café Eles olharam para mim, como quem olha para uma ave rara e eu nunca percebi Começou por relembrar Tens uma emenda de charros, mas eu não Eu sou muito careta Nunca fumei nada na vida, nunca Acrescentou Depois de pensar um pouco A estrela maior da TVI Recordou-se da adolescência e retificou o que estava a dizer Minto! Fumei numa roda de amigos com 17 anos um charro Mas eu já era ator de teatro Via aquela gente assim Um bocadinho estranha Pedrada Então, fingi Nunca engoli o fumo Passei Não tive efeito nenhum Disse A Nortenha também revelou que só experimentou uma vez Sou uma menina Só dei uma paz uma vez A Nortenha também revelou 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 Obrigado.